Bom, gente, gostaria de convidá-los para o sétimo alfépese que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, na UFRJ. É uma excelente oportunidade para a gente encontrar outros psicólogos de vários lugares da América Latina. Estão todos convidados entre 5 e 8 de setembro. E não esqueçam, a data para envio de material é dia 20 de julho. Então fiquem atentos, o site já está no ar e vocês estão todos convidados.